A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Música Scaring up my good feelings I just need someone to love me Have as much as I do Or there's nothing that I don't care All about the world Everything you do for me So much I can't wait To get in and take it all around There's no way left to keep up For myself There's no way left to keep up Eu não vou me largar, eu não vou me largar Eu não vou me largar, eu não vou me largar Eu não vou me largar, eu não vou me largar Eu não vou me largar, eu não vou me largar Eu não vou me largar, eu não vou me largar Eu não vou me largar, eu não vou me largar 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 Eu não vou me largar